Olá, para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja bem-vindo. Para você que está vendo esse vídeo pelo site do Compass Gerais, seja bem-vindo também. Além das descrições do material que está aqui em cima, nós estamos fazendo esse vídeo para mostrar um pouco mais detalhado como é cada material. Então eu vou mostrar para vocês hoje o jogo de chave combinada da Carbo Grafite. Vou pegar para vocês darem uma olhada. Então, esse daqui é o jogo de chave combinado da Carbo Grafite, para vocês terem uma ideia. Ele também tem a maletinha para você carregar. Então, esse daqui é o jogo de chave. Ela é padrão, porém cada marca tem a sua resistência, como o Carbo Grafite é uma marca muito boa, tem a sua resistência. Ok, pessoal? Caso vocês tenham alguma sugestão ou dúvida, podem entrar em contato através do nosso e-mail. Contato.com.br. Estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.